Fala galera, beleza? O Elton aqui e hoje eu vou iniciar um vídeo aqui que vocês vão gostar pra caramba. Pra quem não sabe, a gente tá na nossa temporada aqui do Casal Furacão e como eu sou o líder da temporada, eu escolhi essa casa. Já tá tudo gravado o tour, pra quem não assistiu, volta aí no vídeo anterior que vai ter aí o tour da casa, a gente vindo pra casa, nossa viagem até a casa. E eu, cara, eu escolhi uma casa na árvore, uma casa na árvore eu omitei, né? Eu omitei, demorei muito pra achar, eu queria alguma coisa bem diferente. Procurando, procurando, falei o que eu posso achar? E eu consegui encontrar uma casa na árvore, que é essa aqui. Então volta no vídeo de trás, olha pra vocês, por todos os detalhes, tem tudo no vídeo, tudo certinho dessa casa. E pessoal, como vocês sabem, a galera, a equipe do Thiago Furacão, a gente não para, né? E, antes que eu seja o primeiro, eu vou ser o primeiro, não, na verdade eu vou ser o primeiro, mas o primeiro a trollar, a não ser trollado. Então eu tive uma ideia aqui, pra trollar, e eu vou trollar o Thiago. A Thaís e o Henrique tá aqui no quartinho, tamo ali conversando, mexendo no celular, e o Thiagão tá lá embaixo gravando story pra vocês. Então também fica de olho aí no Instagram dele, que ele tá postando tudo em tempo real aí pra vocês. Primeiro eu vou falar, ah, ele tá lá, ó, ele tá lá embaixo, ó. Deixa eu me esconder aqui, se não, ele vai me ver. Tá tirando foto, gravando, tá aqui na minha... E a galera tá aqui, ó, o Henrique, a Thaís tá tirando o cochilo ali, preguiçosa, só dorme. Ó, preciso da ajuda de vocês. Thaís. Manda, manda. Ah, eu tava escutando mais ou menos, eu não quero participar de nada. Não, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da ajuda do Henrique. Tamo junto. Eu acho que já tá na hora de começar as trollagens. Eu sou fora. E pra isso eu vou precisar da ajuda de vocês pra trollar o Thiago. Eu vou trollar e não quero ser trollada. É, mas quando você precisa, a gente ajuda você, né Henrique? A gente ajuda ela, né? É, é desse jeito ela. Você pode ajudar a gente sim. Ó, o Thiagão tá lá embaixo. Tô com medo dele ver aqui. Tô tentado lá na piscina. Eu tive a ideia, eu preciso da ajuda de vocês. Eu espero que vocês me ajudem. Thaís, preciso que você grava aqui pra mim. Henrique, eu preciso que você me ajude. Tô contigo, vamos lá. Ó, eu já vou falar, eu não tenho... Thiago, eu já vou falar, não tem nada a ver com isso. Tem a ver, Sik. Ela é com isso. É, brincadeira. Ó, a gente vai tá gravando ali meio que disfarçando de lado. Disfarçando? É, ele não foi, né? É, sem ele nem, meio que escondido ali. Tem que perceber. E a gente precisa bolar algum plano pra pegar o celular dele. Tá, não, me deixa comigo, vamos lá. A gente precisa bolar ele ali, falar uma mão de maracutaia pra ele tentar pegar o celular dele. Qual que é a ideia? Eu vou catar o celular dele, sei lá, vou ficar estressado, vou brigar, vou dar algum jeito de ficar brabo e vou catar o celular dele e vou jogar dentro da piscina. Você é louco, menino? Vou jogar dentro da piscina. Não, não pode jogar o celular dele não. Não, mas calma, calma, calma. Não vai ser o celular dele. Vai ser esse aqui, ó. Ah. Eu arrumei um outro celular, ó, velho, que já não funciona e eu vou jogar esse aqui. O dele eu vou dar um jeito de esconder e vou jogar esse aqui. Tá louco, eu ia falar que sempre tá pirando o celular dele e ele vai trabalhar. O que vocês acham que ele vai ficar bravo, não vai? Ele vai matar você, hein? O cara jogou o iPhone 15, Pro Max, dele da piscina. Vai ficar bravo. Ah, mas trollagem é trollagem, não tem limite, não é? Não, quando ele vai trollar a gente, aí ele pode fazer o que ele quer, né? Agora quando é a gente, aí ele não pode fazer. Então você não abre nem pro trem, vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos fazer um negócio. Vamos fazer o seguinte, vamos lá, vamos ficar conversando com ele e tal. Vou falar, será que o meu celular não tá sem torre que eu preciso? Descarregou. Não, mas alguma vez. Pra gravar um vídeo, que dele é melhor. Vocês tá afã que tinha que pedir refrigerante? É, tem que pedir refrigerante. Quer comprar refrigerante? Dá pra ligar pedindo. É, eu vou falar que o meu tá sem torre, então não tá funcionando. Eu vou pedir o telefone dele. É porque eu tinha que comprar refrigerante, né? Fica meio que perto, se ele vir pra cima de mim, se ele ficar bravo, você segura ele, tá? Eu vou ajudar. Então, pessoal, bora lá trollar o Thiago Furacão. Vou botar meu celular no modo avião, deixa ele pedir pra ver, ele vai ver que não tem torre. Mas vai ver o aviãozinho, né? Deixa você... Não, é, deixa ir ali, ó. Fala que o seu celular tá lá em cima, no carro, em algum lugar. E o meu, ele viu que tava carregando. Ah, o meu, o meu tá... Você não tem crédito. Não tá nem dando sinal. Inventa alguma coisa, cara. Não, mas a casa... Disfarça, disfarça. Mas a casa aqui é legal, né? Vocês viram? Não, legal, é. Eu acho que eu vou colocar meu colchão ali na sacada pra dormir. Não, se frio, cara. Você vai amanhecer que nem um picolé congelado, vai. Me cubra bem. E o pergolado, vocês acharam? Você viu que tem um ovinho de pombinha aqui, Henrique? Hein? Tem ovinho aí dentro. Aqui se fosse fechadinho aqui as laterais, dava pra dormir na rede aqui, ó. Tá, mano. Dá um pulo na piscina aí. Colocou aqui também, Henrique. Não, aqui. Sabe aquele histórico que eu tinha postado lá, perguntando, abrir a caixinha de perguntas, ver se o pessoal adivinhava, né? Só uma pessoa acertou que nós tivéssemos indo pra terceira temporada. Só uma pessoa? Só tudo falando que nós tivéssemos indo acampar. Certo? Nossa, ninguém acertou, cara? Não, um acertou. Um, né? Nossa, eu ia ligar lá no negócio e esqueci, velho. Que negócio? Lá pediu um refrigerante pra gente. Ah, verdade, Thiago. Não tinha que comprar refri? Tem que comprar. Cadê meu celular? Ah, você tinha que comprar uma coisa pra comer também, né, velho? Ah, é bom. Ah, você deixou meu celular lá em cima, velho. Liga aí, Thiago. O seu? O que você não presta pra me ligar, não? O seu? Deixa ele aí pra ele me cuidar. Deixa eu ligar, dá pra cá. Deixa eu ir lá em cima do... O que eu disse? O... O da casinha lá. Será que tem algum lugar que entrega aqui, velho? Ah, velho. Acho que sim. Pediu o quê? Umas duas coca? Três coca? É, pede uma conta também, sei lá. Tá frio pra caramba, velho. Tá arrepiado um pouquinho, mas daqui a pouco passa. Eu fui um pouco, né? Daqui a pouco passa, eu acho boa, velho. Alô? Tudo bem? O que eu não falo? Tinha que pegar uma carne, né, velho? Então, não vai acender a churrasqueira lá? Pra ficar mais quentinho, né, cara? Quer que pede carne aqui também? Quer que pede comer alguma coisa? Mas aí, vende carne? Ah, é tipo um açougue. É uma mercearia. Pede alguma coisa aí pra nós, hein? Tem que trazer carne ou não? Acho que é outra. Nossa, velho, tá muito frio. Você vai querer fazer um pintido aí? Tem. Vou virar aí e deixa o pacadão. O quê? Tem uma fogueira ali... Eu não gosto da carne, não, mas aí vamos ficar. Ah, esse daí você não se... Não, aham. É, eu queria três coca. E quatro quilos de carne. Ah, pode ser fraldinha mesmo. Um saco de carvão, aham. Ah, não tem refrigerante? O que você tem pra beber aí? Nada? Como assim? Não tem nada pra beber aí? Um suco! Pode ser outra marca, olha. É, qualquer outra marca de refrigerante. Nem quente. Ah, mas também é. Nossa, não tem nenhum tipo de refrigerante lá. Que lugar é esse que você ligou? Então desliga e liga em outro. Ah. Não tem, só tem esse lugar lá. Também vem pãozinho. Ah, a carne você tem? Pelo menos tem, né? Não tem mercado também, não? Cara, a cidade que é pequena, eu acho que você vai saber onde a gente está. Eu não sei o nome da rua certinho aqui, mas é aquela casa na árvore. Atrás da igreja, tem a igreja ali. É, atrás da igreja. Aquela casinha na árvore. Aí o papado tem barrisca. Ah, não. Tá. A gente se marcou nela aqui. Não? Por que não? Não, não é sítio aqui. Não é sítio, é na cidade. Fica atrás da igreja. Como que não entrega a casa? É perto. Fala que vai pagar a taxa de entrega. Ah, porque tem um carregadorzinho de terra. Cara, mas é dentro da cidade a casa. Fala que espera lá em cima. Eu pago um pouco a mais a taxa pra você? Mas fala que espera lá em cima, né? Vai lá. Nossa, pelo amor de Deus, cara. A gente liga aí pra pedir um refrigerante e não tem. Vai pegar a carne, você tem que oferecer só a que você tem aí. A gente vai lá e aceita. Tô falando pra você trazer aqui pra mim. Calma, velho. Eu pago mais a taxa pra vocês. Você não quer trazer? Deixa. Vamos, vamos. Deixa o mercado aí, rapaz. Não, pode deixar então, não. Tá? Eu ligo em outro lugar. Tá? Tem que aprender a tratar seus clientes, tá? Tá louco, velho. Tá louco, velho? Nossa, tá louco com o celular, rapaz? Não, não, velho. Não, não, cara. Vai que não, pia. Vai. Calma, velho. Tá louco, velho? Calma, Thiago. Ah, eu fiquei nervoso com o cara, perdi a cabeça, velho. E nem eu tô canto, cara. Mas é o seu celular, Thiago? Caraca, mano. Ah, mano, foi sem pensar, mano. Foi sem pensar, Thiago. Eu tava nervoso com o cara e acabei fazendo isso, mano. Eu tenho coisa nesse celular que não pode perder, velho. Eu tenho coisa que não pode... Véi, pula logo. Pega lá, vai estragar. Mas eu vou... Tenho que procurar uma coisa aí, velho. Ele não é a prova d'água. Ele é resistente. Se não pegar logo... Caraca, que porra você fez tão bem. Ah, eu tava nervoso, velho. Na hora do nervoso, eu catei e acabei jogando aí. E agora? Eu tô com o cara lá, ó. Rapaz, velho. Eu quero nem saber, mano. Se eu perder minhas coisas que tá aí, você tá ferrado. Olha o bico do Thiago, mano. Tem que pegar um jeito de pegar, hein, gente. Rapaz do céu, velho. Por que você não me segurou também, Henrique? Você viu que eu tava nervoso? Eu tava nervoso. Ô, Thiago, ajuda, velho. Eu quero que você faça isso também. Viu? O celular é seu. Pega ou não, pega ou não, ele lá. Ué, Thiago, a responsabilidade é sua. Ninguém mandou que dar o seu celular na mão dele. Não, mas ele tá falando que ia ligar, filho. Tá. Rapaz. Ixi, bateu lá no fundo agora. Nossa, vai quebrar tudo. Vai quebrar tudo. Já era. Aí, ó. Dá lá pra ele. Nem fica muito tempo na mão. Já entrega na mão dele. Nossa, velho. Molhou muito não. Nossa. Molhou muito não? Thiago, botar no arroz. Botar no arroz ele funciona, velho. Puta, que pariu. Ele tem farinha, ele sai. Dá pra ele enxugar. Olha, molhou pouco. Eu tô fazendo a você, homem. Relógio, vai cair na blusa. Vai cair na blusa? Ah, tô maluco. Olha o seu, mãe. Põe no celular. Ih! Você achou que era o seu, né? Olha aqui. Rapaz, não é bom. Olha pra retomar esses outros também. Ah, aqui, ó. Você quase matou o carro. Você jogou o cara lá do outro lado. Tá funcionando? Tá funcionando? Porque ele caiu lá também. Você empurrou ele lá do outro lado, Thiago. Nossa, mano. Subiu o pavão da cabeça, cara. Capotando pro outro lado ali. É que eu não posso perder o que tem no meu celular. Não é bom trolar os outros? Gostou? Ah, então. Essa foi a primeira trollagem. Da Casa da Árvore. Vocês três, tá nisso? Não, eu só tô filmando. Tá sim, tá sim. Não, não tô indo a ver com isso. Eu cheguei ali e falei, pessoal, tive uma ideia pra trollar o Thiago. Todo mundo falou assim, bora, 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 bora. É, mentira. Todo mundo concordou. Todo mundo concordou. Então, beleza. Pessoal, essa foi a primeira trollagem e a gente começou a nossa guerra. Vocês gostaram, gente? Gostou, Thiago? Gostou? Vocês estão ferrados. Se vocês gostaram, comenta aí. Vai lá no meu Instagram também. Comenta mais trollagem pra mim fazer. A Thaisca, ela tá merecendo. Eu não. E com moranguinho do Nordeste. É, eu achei que eu tô pegando o dano, velho. Tá certo, bora. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito, muito like e me manda mais trollagem lá. Valeu e fui!